Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa esta edição com um recado sobre a semana da amamentação. O leite materno é o alimento mais completo para os bebês. Com o slogan, não posso fazer por você, mas posso fazer com você, a semana de mobilização deste ano busca conscientizar a todos de que o ato de amamentar é mais que um ato de amor das mães com os bebês. É também responsabilidade de toda a família. Ingrid está feliz da vida. O motivo é a pequena Maria Clara, que acaba de vir ao mundo. Nasceu saudável, parto normal, 4,220 kg, 51 cm. E para que a criança continue forte e saudável, Ingrid não tem dúvidas de que o leite materno é a melhor opção. O leite materno é importante devido a ele ser como um remédio para os bebês, que ele não deixa a criança ficar doente, não fica tão vulnerável às outras coisas, já que ele é tão importante para o bebê. E para estimular o aleitamento materno, várias ações no país mobilizam toda a família. No evento Mamácio, em Brasília, as mamães apoiaram campanhas de incentivo à amamentação. A gente aprende muito, além do que a gente acha que sabe muito, só que com esses projetos a gente aprende muito mais. No início eu tive uma certa dificuldade, eu tive um ferimento na mama, mas logo em seguida foi contornável. Eu segui as orientações que eu já havia recebido no pré-natal e o processo ocorreu de forma natural. A Semana Mundial da Amamentação é uma forma de conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno, tanto para as mães quanto para os bebês. A estimativa é que a amamentação exclusiva salve pelo menos 6 milhões de crianças por ano no mundo inteiro. O aleitamento materno é importante para muitas coisas, não só para a nutrição, porque o leite materno é padrão ouro, como ele vai garantir um vínculo maior entre essa mãe e esse bebê. O aleitamento, o próprio leite materno no caso, protege de uma série de doenças, porque a mãe passa anticorpos através do leite materno, além da qualidade do alimento que ela está dando, que é apropriado para a própria espécie, e ele protege em relação à mulher também, porque a mulher que amamenta protege mais em relação a menos incidência de câncer de mama, e evolui mais rápido o útero dela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento deve ser iniciado em até uma hora após o nascimento. O bebê deve ser alimentado exclusivamente por leite materno até os seis meses de vida, prazo que pode se estender por até dois anos, com a combinação de outros alimentos. Ainda segundo a OMS, o leite materno é capaz de reduzir em 13% o número de mortes, por causas evitáveis, em crianças menores de cinco anos. Este papai de primeira viagem diz que está ansioso pela chegada do filho, e já faz campanha a favor da amamentação. Devido aos nutrientes que a criança recebe com o leite, e pelo afeto que a mãe demonstra nesse ato, que é muito bonito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai atualizar a norma que estabelece as regras para que o beneficiário de plano de saúde possa trocar de operadora sem cumprir novo período de carência. O tema está sendo colocado em consulta pública para que toda a sociedade possa participar da discussão e contribuir com sugestões. As contribuições devem ser enviadas no período de 10 de agosto a 11 de setembro pelo próprio site da ANS. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse agora há pouco a investidores estrangeiros em São Paulo que as reformas criam um ambiente positivo no país. A grande mensagem é exatamente o alto interesse desses investidores por investir no país neste momento. Quer dizer, desde que esta conferência já está programada há um tempo, mas mostra que essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, a primeira aprovação do teto do gasto, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, previdência, tributária e etc. Tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc. E isso já começa, de fato, a acontecer. Qualificação profissional pode trazer mais oportunidades no mercado de trabalho. E quem está em busca de diversificar o currículo pode aproveitar a oferta de 570 mil vagas abertas pelo Ministério da Educação para cursos profissionais e tecnológicos. As inscrições para o Pronatec, oferta voluntária, podem ser feitas até 18 de agosto. O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais, oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz a diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec oferta voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração. E também técnicos de até 2 anos e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos, ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, na página do programa na internet, pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec voluntário. Aqui está explicado em linhas gerais o que é o Pronatec voluntário e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar a distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho